Oi Divulgador TV, oferecimento Eu estou chegando aqui na Muzique É evento votado por Antônio, meu debutante Pra você que quer fazer festa E aí, Casa Comigo? E ele tem marca registrada O Sorriso, de Rodrigo César Bom, está aqui mais um evento Casa Comigo Qual a expectativa desse evento Pra tua carreira? Ah, eu acredito que o Casa Comigo veio com uma proposta super bacana De trazer um público sensacional Um público diferenciado Eu acho que a quantidade de profissionais que nós temos aqui E a qualidade demonstra o quanto as pessoas estão interessadas em boas coisas Como é que está essa crescente no mercado de casamento Pro trabalho de vocês? A procura, realmente, é muito boa Cada dia que passa, os clientes exigem da gente Um detalhe a mais Um diferencial Porque hoje não dá pra ser tudo igual A gente tem que inovar Tem que encantar E é isso que realmente está crescendo Todos os clientes estão procurando a inovação E é isso que a Ana Personal está trazendo pro mercado Produtos diversos Variedade E a gente faz o que o cliente quer Como é que é o trabalho, assim O funcionamento mesmo da cabine? Assim, o fiscal diferencial Da cabine São duas coisas Primeiro, é uma lembrança O convidado vai entrar na cabine Ele vai se ver na cabine Vai fazer toda a molecagem Que é a característica do cearense Na cabine Com toda a máscara Com chapéu E ele vai se deixar fotografar Vai levar essa lembrança pra casa E ele não vai ter aquela Às vezes, as pessoas ficam constrangidas De tirar uma foto na frente de outras pessoas E na cabine ela se transforma Ela se solta mesmo Como é que é o trabalho de vocês Dentro desse mercado crescente de casamento? A CVC já está há muito tempo no mercado Mais de 40 anos Então a gente tem viagens pra diversos segmentos Dentre eles, Lua de Mel Que são cruzeiros Viagens pra Europa Pacotes pra Gramado Que é um destino muito procurado Pra casais em Lua de Mel E a gente sempre adapta De acordo com o período A gente analisa Qual destino está Qual a temporada Em determinados destinos Cruzeiros também Que estão muito em alta Qual o diferencial E como é que está a procura Hoje em dia Tanto não só pra eventos de casamento Para os eventos que vocês realizam? Bom, nossa empresa É uma empresa especializada Em serviços de noiva Debutantes E, claro, serviços executivos E nós temos um grande diferencial Nós temos carros novos Temos um outro serviço também Que estamos agregando ao nosso trabalho Que é um serviço de bordo Que tem água, refrigerante, chocolate Se o cliente preferir uma espumante Colocamos também Qual o diferencial do trabalho De vocês Do que vocês executam? Bom, o nosso diferencial Realmente é o conforto A segurança E a pontualidade no serviço Como é que é o trabalho De vocês E quanto tempo vocês têm de mercado? O cerimonial Ele é responsável Por toda a organização do evento Quando nós contratamos o cerimonial A gente quer conforto Então a noiva busca Alguém que ajude a ela A montar o evento E que no dia se responsabilize por tudo Então essa é basicamente A diferença da assessoria É o acompanhamento que a gente faz Durante todo o tempo de preparação E o cerimonial Que acontece no dia do evento Para que essa noiva tenha conforto Fique satisfeita Acompanhe os seus convidados Sem estar preocupada Com o que vai acontecer Com a sequência das coisas Porque ela sabe Que a cerimonialista Vai cuidar de tudo isso Nós somos uma empresa Que cuidamos tanto de assessoria Como de cerimonial E já temos em média Dez anos de mercado Como é que é para vocês A primeira vez expondo Um evento de casamento Uma feira de casamento E eventos também Meio sociais Mais fechados Qual o impacto Que vocês acham Que vai trazer para a DSA? Bom Nós estamos Pela primeira vez Nesse tipo de evento Que Percebemos que As noivas Têm procurado muito Nosso produto Lagosta bronzeada Que já toca muito Em casamento Em eventos Desse tipo E também O Eduílio Mendes Que A pedida é muito grande Por ele E Vendo Aqui Esse evento Vimos a oportunidade De Mostrar nossos produtos E fechar bons negócios Bom Como é o trabalho de vocês? E há quanto tempo Vocês têm no mercado? A ECE Víde Produções Ela está Entre 4 e 5 anos No mercado Nós trabalhamos Com a filmagem De infantis 15 anos Casamentos Bordas E vídeo institucional Certo? O nosso trabalho Ele foca Realmente Em registrar A emoção No momento A gente deixa A nossa filmagem Pegar os momentos Mais espontâneos Né? Dos nossos clientes Porque isso sim Traz a veracidade Ao nosso vídeo Como é que é Estar num evento Desse Me expondo E qual é o impacto Que isso vai trazer Para a banda? A gente com certeza É muito gratificante Não só pelos clientes Que a gente consegue Ver o nosso trabalho Porque as vezes Como a gente trabalha Com eventos em particular É difícil o cliente Entrar e conhecer a banda Então um evento Como esse É um abraço posto Para que as pessoas Consigam conhecer Ao vivo o nosso trabalho E os próprios profissionais Também Porque existe uma indicação Mútua da gente Então é muito gratificante Estar aqui participando Junto com vocês Espazio Dona Também aqui no evento Fala um pouco Da história de vocês Do tempo que vocês têm De mercado Bom, o Espazio Dona Ele está no mercado Já há 10 anos De forma muito personalizada Nós atendemos noiva Bem como outros setores Que se julgam necessários Na área de beleza Como depilação A clínica de estética Também atendemos Masculino e feminino Trabalhamos também Unha De todas as formas Que o mercado Realmente exige E realmente Um do nosso diferencial Além dos pacotes Pré-constituídos Que nós temos Nós também atendemos De forma muito personalizada O pacote Que a noiva Julga necessário Para o seu grande dia Então há 10 anos Nós estamos aí Trabalhando com muitos sonhos E com certeza Atendendo assim O mercado Que é tão exigente Fala um pouco Da história de vocês Do tempo Que vocês estão De mercado E do Fora o diferencial De ser personalizado O que mais tem de novidade Para as noivinhas Procurar vocês Na verdade A Estilos Ela começou de um grupo A gente já tem Na verdade Não era nem nascido Quando o grupo Já existia Já tem mais de 30 anos De mercado Hoje Não só a Estilos Como o sonho das noivas A gente chama de A gente é chamado O grupo SN Tem o sonho das noivas A La Doce Noivas A Unique Maison A Estilos Maison Noivas A Estilos Maison Festas E a Estilos Kids E assim O nosso diferencial Hoje É exatamente isso Que eu estava comentando A gente atende Todos os pontos Falou em casamento Falou no grupo SN Falou no casamento A gente atende Todos os pontos Qual o diferencial Do trabalho de vocês Para demais produtoras De vídeos Nesse tipo de evento Bom A gente tem Feito um diferencial Com as noivinhas Indo para os making of Como eu sou mulher Sou eu que vou Para os making of Então eu acho Que elas se sentem Mais à vontade Por estar lidando Com uma mulher São poucos Poucos produtores De filmagem Que tem mulher À frente da empresa À frente da equipe Então eu acho Que o nosso diferencial É esse A gente Eu me dou muito bem Com as noivas E a gente tenta Passar essa tranquilidade Para elas Tanto antes No evento No make of Como no próprio evento O que tem Tem algum diferenciado Algum assim Que é bem peculiar Bem característico Da tua marca Rapaz O nosso coquetel De frutas Ele é conhecido Até pelos profissionais De eventos Sempre que a gente Está em algum evento Os profissionais De eventos Eles já Já sabem Qual é o nosso coquetel Então a gente É um coquetel diferenciado Então é isso Coquetel A leve papéis O que é que mais Hoje as noivas Estão pedindo Tem noivas De todo dia Mas elas estão mais Na princesa Na quente Depois da quente É só manga comprida Cintura marcada Saias amplas De coroa Soltou Mas tem até a noiva moderna Que gosta de um chuchinho Que tecote profundo Aí cada noiva Depende do horário E se ela for casar de manhã Ela quer uma coisa mais leve Mais descojada Aí a noite Ela vai com tudo Que ela tem direito E a tarde Tem um Sempre sereia Mas tem noivos Que casam a noite Com vestido Mas perde o corpo E mais 90% A noiva Que era o princesa Qual o diferencial De vocês Quando está executando O trabalho Quando vocês são contratados Boa tarde a todos Assim Primeiramente É um prazer Para mim Muito grande Estar participando Dessa feira Aqui com uma feira Bem organizada E o nosso diferencial Na área de casamento Trabalhei 10 anos Na empresa E saí Com pouco mais De 2 anos e meio No mercado O nosso diferencial É aquelas fotos Mais espontâneas Onde o noivo Onde os noivos Não precisam Passar tanto tempo Fotografando A gente tenta pegar O máximo natural possível Para que a gente Consiga um resultado Bem legal Ou seja Eles não precisam Estar olhando para a câmera Vocês estão clicando Estão registrando os momentos Isso A gente tenta fazer O máximo de diversão Possível Para a gente poder Captar A conexão entre os noivos Mas não tanto pousada A gente gosta De mais fotos Espontâneas mesmo Mais um evento De sucesso Casa Comigo Qual é o balanço Desse super evento Aqui direto Da Muziki Eu estou super feliz É difícil a gente dizer Isso que eu vou dizer agora Mas tudo saiu Conforme a gente esperava Dentro do combinado Uma expectativa Que foi superada Os visitantes adoraram Os expositores satisfeitos Então para nós É objetivo atingido Eu estou muito feliz Com o resultado E é impressionante A variedade E o número De marcas de peso De empresas de peso Que estão marcando presença Aqui no evento Que realmente está trazendo Um serviço diferenciado Para o público Esse era o nosso foco Trazer empresas Que tivessem qualidade Que tivessem experiência Que passassem essa confiança Para o nosso cliente Desde o início O foco foi qualidade E graças a Deus A gente conseguiu reunir isso Porque no mercado Hoje em dia Tem muita gente Que busca preço Claro É legal Desconto A gente sabe Que o momento é difícil Mas também Não adianta você investir Um dinheiro que seja pouco Numa coisa Que não vai te dar Um resultado Então aqui A gente teve profissionais Maravilhosos Com preços justíssimos Qual é o serviço de vocês E a história também Da empresa? Bom A Splash Events Nós estamos aí No mercado Há pouco mais de seis anos Atuando diretamente Nos eventos Tanto sociais Como também No corporativos E a nossa empresa Ela é uma empresa Especializada Na parte de iluminação E estrutura Então nós trabalhamos Desde a parte Cenográfica De cenário de bolo Esse tipo de coisa Com iluminação Fazemos toda a estrutura Do evento Desde um tablado Com palco Passarela E fazemos também A parte de Iluminação cenográfica Seja ela Para uma saída Das debutantes Para ficar algo Mais marcante Ou até mesmo Para a pista de dança Falamos em Casa Comigo Agora vamos falar De helográfica O que tem de novidade De produto De serviço Para o público Tanto o público Que veio para cá Hoje para o evento Como o público Que está em casa Assistindo e quer saber O que a helográfica Traz para o mercado Pois é Pois é Eu vim para o casa Comigo Não foi a doa Eu trabalho Hoje com a helográfica Que é uma empresa Que já tem mais de 15 anos No mercado Então nós trabalhamos Com convites Com jateados Com lembranças Eu tenho uma empresa Que é a Arte em Cliques Que faz parte Do grupo helográfica Que também tem O serviço diferenciado Então assim A gente tem uma gama De produtos Muito grande Para o visitante Para o cliente Que está querendo Fazer um grande evento Então são 15 anos De experiência Que a gente oferece Para o nosso cliente E a gente sempre Acompanha as tendências Isso em convites Lembranças Foto lembrança Tudo A gente está indo Na vibe do momento E essa crescente Nesses 6 anos Que vocês têm De mercado O que está sendo Mais procurado Hoje em dia Bom Um grande diferencial Hoje na verdade Que algumas noivas Já vêm batalhando É realmente a questão Do pizza espelhado Que é usado Dentro da igreja A iluminação Arquitetural chamada Que é a iluminação De fachadas Fachada de igreja Fachada dos prédios Onde acontecem Algumas cerimônias Muitas vezes A gente levar a cerimônia Para dentro da casa Do cliente Às vezes o cliente Tem uma casa bacana Um espaço muito grande E a gente ilumina Todo o ambiente Junto com a decoração E a festa Realmente fica muito bacana Então Vai casar Procura Splash Eventos E agora vamos partir Para o forró Check-in Agora à noite Já já Espero vocês No forró Check-in Lagosta bronzeada Maikaren E DJ J. Lu Você não pode perder E é isso aí Você não sai do Divulgador TV Porque nós estamos Partindo daqui Pegando o avião Direto para o forró Check-in É galgada Despeitada Mal amada E a gente está aqui conferindo Porró E a gente está aqui conferindo Porró E as meninas da Maikaren Para apresentar os melhores eventos De Fortaleza E hoje apresentando aqui A primeira edição do forró Check-in Agradecer a Bárbara Da Rielo Pelo convite E trazendo também Maikaren Mais cedo Nós tivemos em nosso programa Na 3FM Lagosta Que o Zé de Maikaren É ao vivo Então é muito gostoso Estar aqui E acompanhar de perto Toda essa preparação Toda essa estrutura Para a noite de hoje A primeira edição Do forró Check-in Diz o que é que tem Diferente no 8FORROSÃO O diferencial do 8FORROSÃO É que a gente divulga Todas as bandas possíveis De forró Tudo que for de forró A gente está divulgando No 8FORROSÃO E no caso aqui A gente tem com um CD promocional Que a gente fez uma enquete Com os nossos seguidores E aqui são 25 músicas As 25 músicas mais pedidas Dos seguidores do 8FORROSÃO Tem aviões Garota Pobão Real Maikaren Música de trabalho Mente Fria Como é que está a aceitação Como é que está A repercussão Dessa música no Carleiro Graças a Deus Na maioria dos lugares Que a gente vai Todo mundo sabe cantar Né, Ká? Graças a Deus Tem sempre muitos fãs, né? A gente tem sempre Uma surpresa boa A gente está lutando bastante A gente está divulgando Bastante essa música Mente Fria E graças a Deus A gente está tendo Uma aceitação Muito, muito boa A gente não esperava tanto Né, Ká? É uma divulgação natural Das pessoas que vão Compartilhando com as outras Vão postando no Facebook E aí vai Pra mais gente Então quanto mais Assim, quanto tempo Mais vai passando Mais gente está cantando A Mente Fria No show E pra gente Isso é Não explicável As vezes a gente A gente vê o pessoal Estressado Estressado Ah, estou conversando Não sei o que Não sei o que Mente Fria Calma Todo mundo já pegou Isso Já falo Mente Fria Já virou um bordão É, já virou um bordão Bom, então o bordão Tem que ser cantado Então dá uma palha pra gente Mente Fria Vai ficar tudo bem Mente Fria Com o tempo eu superarei É Maikari pra você É isso aí, Divulgador TV Sempre os melhores eventos Em sintonia com você Beijo Com o tempo eu superarei Mente Fria Como é pra você Tá aqui nessa grande festa Primeira edição Com o Roger King Maikari Lagosta bronzeada E você também Arrebentão Fico feliz pelo convite Da Bárbara Fazer parte Que o sucesso dessa festa Na primeira edição É Tô agradecido muito Espero que tenha uma segunda edição E que a gente possa E tá nessa fase De junto com a Bárbara Lagosta bronzeada Daqui a pouquinho Tá no palco Primeira edição Com o Roger King Bom, o clipe Foi gravado Como é que foi Os detalhes do clipe? É isso aí Foi maravilhoso A primeira experiência Música nova A música Só Deus Sabe Que é do meu amigo Renato Moreno E tenho certeza Que a galera vai se apaixonar Porque foi feito Com muito carinho Bom, eu sei que tem novidade por aí Tá vindo gravação de DVD Como é que tá essa expectativa E, claro, os preparativos Bom, estamos aí, né Se preparando pra gravar O nosso grupo DVD Em breve a gente vai divulgar O dia E também O local onde vai ser Só aguardar Que a gente vai Divulgar pra vocês Então, a expectativa Do show Pra essa primeira edição Do Forró Chequen Que é da música A expectativa A expectativa é a melhor possível Como sempre A Lagosta é minha fortaleza A galera acorde muito bem Porque sabe Da qualidade E do respeito Que a gente tem com a galera E mostrar o melhor Que a Lagosta tem Que é o Romantismo Bom, é isso Lagosta Bronzeada Romantismo E, claro Muito sucesso Pra você Aqui na música Que eu duvido Que um dia você vá Como é pra você estar aqui Na primeira edição Do Forró Chequen Muito legal Lagosta Sempre conquistou a gente Com essas músicas maravilhosas Lindo Adoro Lagosta Ou seja, é um forró Mais pegado Mais romântico Vamos É um forró Mais pegado Mais romântico É um forró Mais romântico Se a gente vai ficar junto Só Deus sabe Se tiver que acontecer E o Divulgador TV Vai ficando por aqui A gente vai curtir agora Um forrózinho Lagosta Bronzeada no palco E, ó Gostou desse vídeo? Dá uma curtida Inscreve o nosso canal E, claro Compartilha O Divulgador TV Sempre Melhores eventos Em sintonia Com você Que o amor Que sinto por você É de verdade Porque você E, ó Que o amor Que o amor επι Lockheshank É de verdade